Vamos precisar de 200 gramas de chocolate, eu coloquei 100 gramas de ao leite e 100 gramas de amargo e uma caixinha de creme de leite, né? 200 gramas também. E vamos colocar no micro-ondas e mexer de 30 em 30 segundos até ficar derretido. Vou voltar para o micro-ondas por mais 30 segundos. Agora, vamos colocar o micro-ondas por mais 30 segundos. Agora, vamos colocar essa mistura, essa ganache com chocolate bem derretido, numa forma com furo no meio. Não precisa ser uma forma de silicone. E vamos levar para o freezer por 20 minutos. E no liquidificador, vamos adicionar 400 gramas de creme de leite. Agora, vamos adicionar o leite condensado, que é uma caixa e meia, ou seja, 592,5 ml de leite condensado. E o bom, gente, que é bem prático, só colocar tudo no indicador, não vai nada em fogão. A gente não precisa ficar mexendo nada no fogão. E agora é uma xícara de leite em pó. E o nosso último ingrediente é 250 ml de leite. E é isso, gente. Só esses quatro ingredientes nessa massa. E agora, a gente precisa bater bem no liquidificador. Vamos bater por uns 3 minutos. Depois de 20 minutos, tirei do congelador. Não está congelado, mas tudo bem. Vamos agora colocar o que foi batido no liquidificador. Eu bati por uns 4 minutos, tá bom? E com o auxílio de uma colher, só para ajudar no impacto, vamos colocando a mistura. E vamos levar para congelar. Mas antes, vou tampar com o plástico filme. Na primeira parte, eu também tampei, tá? Para não pegar a gosto de congelador. E não posso esperar, para daqui umas horinhas poder comer. Então, gente, tirei do congelador. Na verdade, ficou umas 10 horas gelando, né? No freezer. E espero que esteja pronto. Está pronto! Ai, gente, tomara que tenha dado certo. Se você tem forma de alumínio, é só tirar um pouco antes, desenformar. E, se não, qualquer coisa, coloca um pouco na boca do fogão para desenformar melhor. Nossa, que difícil desenformar. Gente do céu! Finalmente! 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 Agora, gente... Bom! Está meio feinho, mas tudo bem. Tenho certeza que vai estar muito gostoso. Vou colocar uns chocolates granulados aqui por cima, dar uma disfarçada. E está pronto o nosso sorvete de leite ninho com chocolate. Olha, agora vamos partir e provar para ver se ficou bom. Mas está com uma cara que fica ótimo! Tchau! 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 Sinceramente, amei. Façam. Curta esse vídeo. Deixe no comentário o que vocês acharam. Gente, é muito fácil, sério. Façam.